Música Bem, hoje eu vim TV Shopping Ave até Mixo Beach para mostrar as novidades no segmento de veículos. Quem vai falar conosco é o consultor de vendas, Alexandre Soares. Então, Alexandre, você estava me contando que a empresa já atua na região desde 2006, né? Sim, a Via Terra, ela chegou em Montes Lásio há 10 anos, em 2006, atendendo Montes Lásio em toda a região, aos clientes de Mixo Beach, né? E trazendo com isso a marca, uma marca consolidada, um atendimento de, vamos dizer assim, de primeiro nível aos clientes que têm essa marca já há algum tempo e ficavam devendo a questão da concessionária não ter aqui na região. E com esse motivo nós estamos aqui atendendo e trazendo o que há de melhor no mercado da linha 4x4. E ela é especializada em importados e nacionais, é isso mesmo? Sim, a nossa linha é uma linha importada e nacional. Importado nós temos dois veículos. O Outlander, como eu falei, é uma menina dos olhos hoje no lançamento da Mitsubishi, né? Que é o nosso crossover. E temos também a Pajero Full, que é a nossa SUV de sete lugares, que é o cargo-chefe nosso também na linha de importados. Temos nos nacionais a linha de caminhonete, a Triton. Temos o OSX, o Lancer e a Pajero Dakar. Além disso, a Via Terra Mitsubishi oferece aí um serviço especializado, né? De assistência técnica. Sim, nós oferecemos todos os serviços. De piscina, funilaria e pintura. Agora também nós estamos oferecendo esse serviço para não só o veículo Mitsubishi, mas todas as marcas. É um atendimento a mais que nós estamos oferecendo. É questão de alinhamento e balanceamento. Os veículos nossos têm uma calibragem diferenciada. Por esse motivo, a gente reforça sempre ao cliente para trazer o seu carro à concessionária para fazer esse tipo de serviço. Além disso, você estava me contando aqui nos bastidores, Alexandre, sobre a questão do seguro. É um seguro diferenciado que a empresa oferece para os clientes, né? Sim, a Mitsubishi Brasil fez uma parceria com todas as seguradoras. Diante dessa parceria, ela tem a possibilidade de oferecer um preço diferenciado aos clientes. Por que isso? Porque como a Mitsubishi chamou todos os diretores de seguradoras para fazer um preço diferenciado. Qual o benefício disso? O meu cliente vai ter um atendimento igual a qualquer seguradora, porém com preço mais em conta. Um exemplo, se você fizer hoje um seguro do Bradesco, repito, se você fizer hoje um seguro do Brasil, do seu corretor, o preço que eu tenho é melhor que o dele. Porque eu tenho essa negociação com as seguradoras, porque aquele cliente que porventura, seu carro teve algum sinistro e trouxe seu carro à concessionária autorizada, esse cliente Mitsubishi, ele tem um atendimento diferenciado de valor. O cliente não, repito, desculpa. Eu tenho um atendimento para a seguradora. Por esse motivo, eu consigo ter um preço diferenciado nos valores de seguro aos outros corretores. Quem ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre os produtos e serviços da Via Terra Mixubishi, qual o endereço? Nós estamos aqui localizados na Avenida do Sarmento, no 311, no bairro São José, abaixo da Movep, ponto de referência nosso. Aguardando vocês para uma visita, conhecer todos os nossos produtos. Em especial, agora em setembro, em setembro, temos o lançamento da nossa Triton, com a inovação na linha de caminhonete no mercado brasileiro e no mundo. E aquele cliente, que é cliente Mitsubishi, que já conhece o produto, vai ver o benefício que a Mitsubishi trouxe no produto da Triton. E aquele cliente, que não é nosso ainda, vem conhecer, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Porque, Alexandre, muito obrigado pelas suas informações. Só lembrando que o telefone aqui da Via Terra Mixubishi é o 3690-6666. E você, está esperando o que? Corra para cá. Vim TV Shop Car, queremos vender, você quer comprar? Vamos fazer um bom negócio, é no 5 Noz. Vim TV Shop Car, queremos vender, você quer comprar? Vim TV Shop Car, queremos vender, você quer 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 vender,